Bora lá pessoal, estamos aqui fazendo um sistema de aterramento, iniciamos aqui o processo da inserção da haste, do eletrodo de aterramento, utilizando uma broca de 10mm, tive que romper aqui o piso e o concreto que estava por baixo, até que nós pudéssemos acessar a área de solo, mas não estivesse tão firme para poder inserir a haste aqui, é um eletrodo de 2,40m, nós vamos continuar aqui o processo de inserção, detalhe que você sempre já tem que estar com o conector já inserido antes de bater, porque senão depois deforma aqui, você não consegue mais inserir, vai ter que cortar, tá bom? Então ó, vai batendo e ela vai sendo introduzida no solo, batendo, com a marrenta e ela vai indo ó, tá? Com cuidado, vai batendo e aí a gente vai bater até ela chegar lá no final. Então pessoal, eu introduzi a haste até o final, fiz a conexão do fio no terminal, aqui eu já coloquei uma proteção, tá? pra evitar, assim, atenuar o máximo possível a condição de corrosão, é algo que vai ocorrer, tá? No caso aqui, depois, nós vamos vir com uma caixinha, tá? E vamos proteger aqui a nossa conexão à terra com uma caixinha, tampada com uma tampinha pra inspeção, tá? Eu só vou pegar agora aqui ó, terminar de apertar o conector com a chave, tá bom? Vamos deixar ele bem preso aqui ó, apertadinho. E aí, vamos levar agora o nosso cabo de aterramento, tá? A cor verde, padrão, até o nosso quadro geral, tá? De força e luz aí. Então, dessa forma, deixando a nossa instalação aqui, protegida, tá? De acordo com a norma 5410 aí, tá bom? Valeu pessoal, um grande abraço a todos aí.